Em Brasília, 19 horas. Quero passar aqui para desejar os parabéns para a Voz do Brasil, que é um programa de extrema importância que funciona há 86 anos. E hoje está completando essa idade que mostra que, durante esse tempo todo, levou informações tanto do Congresso, do Judiciário, do Executivo, para todos os lugares do Brasil, por mais remoto que seja. Então é um dia muito especial e eu quero parabenizar não só a equipe atual, mas todas as equipes que fizeram parte desse grande projeto. E que vocês tenham mais sucesso por mais 86 anos que virão daqui para frente. Parabéns!